A Assembleia Geral, muito boa tarde. A Petrobras suspendeu a negociação para entrar no capital da Galpo. Uma decisão que abre espaço à ENI para negociar com terceiros. Os italianos, que controlam 33,34% da Galpo, não descartam, no entanto, a possibilidade de reforçar na petrolífera. Contra as expectativas, a Petrobras pediu esta quarta-feira à ENI para repensar a lógica das negociações. Uma forma polida de dizer que, pelo menos para já, não há negócio entre brasileiros e italianos. As conversações estavam bem encaminhadas, mas um esvaziamento político terá feito a Petrobras recuar na intenção de entrar no capital da Galpo. Um interregno que abre espaço à ENI para negociar com terceiros. O econômico sabe que o grupo italiano foi sondado por grupos chineses e árabes. Por outro lado, a empresa de Paolo Scaroni continua a dar mostras de grande conforto e não descarta a possibilidade de uma operação de aumento de capital na Galpo. O futuro da Petrobras no capital da Galpo pode ter sido esta quarta-feira julgado na reunião que juntou os angolanos da Sonangol e a empresária Isabel dos Santos, que vieram a Lisboa para pressionar uma entrada direta na Galpo. A verdade é que o governo português nunca escondeu a preferência pelos brasileiros e tudo indica que dificilmente vai deixar cair essa pretensão. Contactada pelo econômico, fonte oficial da Petrobras disse que as negociações se mantinham, enquanto que a ENI falava em especulações. A incerteza em torno da composição da estrutura acionista da Galpo Energia está a pôr em causa a elaboração do novo plano estratégico da empresa que deve ser apresentado na próxima semana. Também à espera está a composição da futura administração da empresa, já que a atual equipa, liderada por Ferreira de Oliveira, terminou o mandato no fim de dezembro e tem que ser substituída até maio. O mesmo acontece com o seu chairman, Morteira Nabo. Esta manhã, em declarações à agência Reuters, o ministro da Economia sublinhou que o ministro vai defender os acionistas interessados nas questões estratégicas da Galpo. Com o fim do Acordo Parassocial e a eventualidade da ENI vender a posição que detém na Petrolífera Nacional, há várias conjugações possíveis, vários investidores e interesses. O fim da cláusula de lock-in do Acordo Parassocial, em que as partes eram obrigadas a manter a sua posição na Galpo Energia até ao passado dia 31 de dezembro, permite que a estrutura acionista se altere. Há quatro hipóteses em cima da mesa. 1. Era até a quarta-feira o cenário mais realista para o futuro da Galpo. A Petrobras parecia disposta a adquirir os 25% do capital da petrolífera portuguesa e, assim, satisfazia-se o compromisso assumido pelo governo português com o ex-presidente brasileiro Lula da Silva, que desde sempre apadrinhou este negócio. Este cenário deixaria sem dono 8,34% do capital da Galpo Energia. Uma das soluções seria aos angolanos adquirirem essa parte do capital, desfazerem a parceria com a América Amorim e entrarem diretamente no capital da Galpo. 2. Com a eventual compra dos 25% da ENI na Galpo e, no caso dos angolanos, não comprarem os restantes 8,34%, terá de ser o Estado, através da Caixa Geral de Depósitos ou da Par Pública, a gastar cerca de mil milhões de euros de capital da petrolífera portuguesa. Um cenário que, face à atual conjuntura econômica e aos problemas das contas públicas, não agrada ao Estado português. 3. Uma vez terminadas as negociações com a Petrobras, a ENI resolve vender à Sonangol. Neste caso, os angolanos são obrigados a lançar uma OPA, pois ficam com 66,68%, mas o governo não deve abrir mão da Galpo através da Caixa Geral de Depósitos. Este cenário não parece agradar ao executivo de José Sócrates, além de que obrigaria aos angolanos a abrirem bastante os cordões à Bolsa. 4. A manter-se o atual impasse, uma das soluções poderia passar pela substituição da ENI por outro investidor, como, por exemplo, os chineses, que não rejeitam a possibilidade de entrar no capital da Galpo Energia para cumprirem o seu objetivo, aceder a ativos de produção de petróleo. Neste cenário, os chineses ficam com a posição da ENI, ou seja, 33,34%. Esta tarde, no Assembleia Geral, discutimos o futuro acionista da Galpo. Já sabe que pode participar através do número 213236898, ou se preferir, através do e-mail assembleiageral.com.pt. São convidados esta tarde do Assembleia Geral e, como habitualmente, às quintas-feiras, Nuno Fernandes Tomás e Afonso Azevedo Neves. Agradeço a ambos a presença no ETV. Nuno, comece por si. Hoje foi conhecido o recuo, ontem foi conhecido o recuo da Petrobras na intenção de entrar no capital da Galpo. É um sinal de que a estrutura acionista da Petrolífera Nacional poderá manter-se? Depois de uma convivência de seis anos. Antes de mais, boa tarde. Sabe que isto das negociações, muitas vezes, não é como parece. E quando chegamos a este momento, a um momento como este, que são momentos cruciais, uma vez que tanto o plano de investimentos para os próximos anos e até o próprio Conselho de Administração, que acabou o mandato em dezembro passado, têm que, basicamente, se tornar claros e exigem alguma urgência, é um momento certo para esticar a corda nas negociações. Ou seja, eu quero dizer que a situação que até agora se figurava, enfim, mais provável, eu continuo a acreditar nela. Considerando que este stand-by será estratégico? Faz parte. Que não é estratégico, é fruto das negociações. Eu acho que a ENI tem, enfim, todas as condições para vender a sua posição. A Petrobras, pelo menos os 25%, e os outros 8%, a São Angola, adquiri-los. Era justamente este cenário mais provável, o que convinha a todas as partes envolvidas, inclusivamente era a preferência do próprio governo português, e era o que mantinha todas as partes satisfeitas. Os italianos, porque teriam que sair, uma vez que não podem controlar, que foi sempre o desejo deles. Os angolanos, neste caso, passavam a ser diretas. Exatamente, uma posição indireta, teriam uma posição direta, que também é uma pretensão da Sona Angola. A Petrobras, que quer também ter uma posição, enfim, na Galp. E, de certa maneira, qualquer outro cenário tem implicações diversas e complicadas. Vou-lhe dar o exemplo. Se, eventualmente, se abrir aqui uma ferida entre uma Petrobras e uma Sona Angola, porque uma ficou com o que a outra, eventualmente, queria, não seria positivo, porque agora, por exemplo, com a pressa à Léa Angola, não cria estabilidade e cria, inclusivamente, uma tensão de relações entre estas entidades. Há um pressa à Léa Angola, onde a Sona Angola é parceira da Petrobras, interessa a todos que tenham uma relação e mantenham relações cordiais. Portanto, eu acho que isto é apenas um impasse próprio, muito próprio, nos momentos cruciais de negociação. Afonso, baseando-nos nas palavras do Nuno, que dá como quase certa a entrada da Petrobras no capital da Galp, que vantagens é que a Petrobras poderia retirar desta participação, tendo em conta que a Galp é uma empresa cujo maior ativo é o Brasil, neste momento? Exatamente essas que acabou de dizer, mas recuento só um bocadinho naquilo que o Nuno estava a dizer. O primeiro ponto que temos de ter aqui em atenção é que, quando chegamos a este nível e a esta fase de negociações, é muito difícil perceber, quem não esteja, não seja parte, quem não esteja a participar nelas, perceber o que realmente se está a passar. As notícias que têm vindo na Lume espelham um pouco isso. Há uma série de conceitos indeterminados, se quiser, envolvidos. A ideia do esvaziamento político, que ninguém sabe muito bem o que é isto, o que é o esvaziamento político. Alguma coisa aconteceu, saiu tudo da reunião, não se chegou a acordo. Eu estou a crer que, não sabendo nada diretamente das negociações, estou a crer que o Nuno poderá ter aqui razão e o que nós estamos a assistir, no fundo, é uma espécie de impasso normal nestas negociações, um compasso de espera para resolver pequenos detalhes. Até porque, não neste caso, mas em outras negociações, a minha experiência é que ninguém vai para a mesa de negociações sem o bolo já resolvido. O que se vai resolver são pequenos detalhes, pequenos detalhes de última hora e eu acho que é um bocadinho isso que estamos a assistir. Quantas vantagens que podemos imaginar e explicar um bocadinho aquela afirmação de que o Governo nunca escondeu a sua preferência pela Petrobras face à Sonangol. Daria uma ideia de que isto quer dizer, o que é que estão a falar quando estão a falar de preferência. Eu acho que não estamos a falar muito mais do que isto. Os encontros entre o primeiro-ministro português e o ex-presidente brasileiro, Lula da Silva, em alguma fase destes encontros, não só se discutiu a Galp e a Petrobras, como se discutiram a dívida pública portuguesa. E provavelmente estarão em cima da mesa também estes fatores. E a preferência joga-se mais aqui do que propriamente no outro lado qualquer. não são preferências pessoais, não são de regime, não são nada. Acrescenta-se a este ponto um bastante importante, que não me tocou e bem, e que diz respeito a que nós estamos aqui perante dois gigantes, perante ao Brás e a Sonangol. Não lhes convém zangarem-se um com o outro por causa da Galp. A Galp é uma empresa com uma grande importância, decotada na Bolsa, com um peso enorme na economia portuguesa, mas não tem a dimensão das outras duas. E as outras duas não se podem zangar apenas por causa da Galp. Não é por aí que lá vai. Eu gostava de chamar a atenção para três assuntos completamente diferentes. E ver se eu não me esqueço. Porque, enfim, com o ritmo do dia-a-dia, as pessoas hoje em dia têm muitos brancos. O primeiro é o seguinte, este era um assunto que já vinha a ser falado durante o ano de 2010. Até porque já era conhecida a data do fim do acordo parcial, do Lockheed. Exatamente. E foi isso justamente que sustentou um pouco o preço das ações durante o ano de 2010 da Galp. Foi todo este rearranjo da estrutura acionista. E vai continuar nos próximos dias, creio eu, e acho que pode ser até, sinceramente, se me perguntarem, enfim, a minha opinião, positivo em termos de preço para as ações. Porque acho que, apesar de tudo, já há um flor, de certa maneira, definido pela ENI e já se parte de um valor base e sabe-se que, enfim, para baixo de 14,5 será algo complicado, para cima, enfim, não é como o ditado. Será esse preço médio? Não, porque provavelmente será resolvido uma coisa acima e, enfim, o preço das ações beneficiará um pouco. Isto é em questão do comportamento da ação no mercado e na Bolsa de Valores de Lisboa. Um segundo facto é o seguinte, é o que nós já vimos falar há muito tempo e que acontece também na minha empresa, é a realidade, de facto, e a aproximação deste triângulo que tem três vértices, que é Portugal, Angola e Brasil. Enfim, falou-se muito, falou-se muito das estratégias de determinados grupos, enfim, mesmo o meu grupo está em Portugal, Brasil e Angola, não nestas operações de dimensão, nas coisas mais pequeninas, com toda a humildade, mas começamos a ver o porquê e que isto acontece na realidade, porque são três países que cruzam muitos interesses, que há uma grande, enfim, base comum em termos culturais e que existem interesses que podem ser cruzados.